Você acompanha agora a benção do dia, momento de reflexão e oração com o padre Alessandro Bobinton, da Arquidiocese de Londrina. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Terça-feira, terça-feira. Hoje, dia 21 de setembro, é dia de São Mateus. São Mateus foi apóstolo e evangelista. São Mateus, rogai por nós. Hoje, em homenagem a esse evangelho que nós vamos ouvir, o padre vai fazer a benção da mesa. Eu convido você para rezar junto comigo hoje esta oração, abençoando a mesa onde você e sua família fazem as refeições. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13 Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a festa de São Mateus. Quem foi Mateus? É o próprio evangelista que nos dá a resposta. Mateus era um alto funcionário que trabalhava na coletoria de impostos. Os romanos subjugavam o povo judeu com a cobrança de pesados impostos. Por isso mesmo, eles não eram bem vistos, não eram bem quistos por eles. Mateus trabalha justamente servindo a esse sistema. Mas, eis que um dia, Jesus passa, olha para Mateus, que estava lá trabalhando na coletoria, e o chama. Mateus, segue-me. Mateus se levantou e seguiu Jesus. A segunda parte do evangelho fala da refeição na casa de Mateus. Jesus estava lá com Mateus, provavelmente também com seus familiares, outros cobradores de impostos, colegas e amigos de Mateus, e segundo os fariseus, muitos outros pecadores. Veja, a partir da mesa, a partir da refeição, ou seja, a partir de um momento de confraternização, Jesus fazia o anúncio da boa nova chegar ao coração daqueles pecadores. A partir da experiência do alimento material, Jesus os nutria com o alimento da palavra. Dessa forma, aquele banquete, aquela refeição se tornava sagrada. O próprio Cristo a santificava. No partir o pão, naquela experiência da refeição, Mateus fez também a experiência da fé, da salvação. Porque nós sabemos que depois disso, Mateus tornou-se discípulo e, posteriormente, apóstolo de Cristo. Ele deixou tudo, abandonou tudo, até seu alto cargo na coletoria, deixou tudo para seguir o mestre. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Diante desse evangelho, a pergunta. As nossas refeições, as nossas reuniões familiares, as nossas confraternizações, têm sido ocasiões de encontro com Deus? Têm sido ocasiões de fortalecimento do amor? De oportunidade para que Jesus também se faça presente? Ou têm sido só ocasiões de bebedeiras, de comilança, desperdício? Às vezes até conversas de baixo nível, palavrões, piadas vulgares? Muitas vezes, só pelo tipo de música que se ouve em certos encontros familiares, já não precisa falar mais nada, né? Hoje precisamos reconhecer que, infelizmente, até mesmo um simples almoço ou jantar em família, dia de semana, já não tem mais a dimensão do amor, da fraternidade, da partilha de vida, sequer uma oração. Irmãos e irmãs, olhando para este evangelho de hoje, onde Jesus aproveitou a refeição, o banquete para se fazer presença sagrada, para evangelizar, para levar aquelas pessoas à salvação, que também a nossa mesa, os nossos momentos de refeição, sejam momentos de salvação, momentos da presença de Deus no meio de nós. Por isso, hoje eu te convido, vamos rezar, pedindo que Deus abençoe a mesa, que ela seja o lugar da partilha e da presença de Deus através das refeições em família. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos em oração e hoje pedimos a vossa bênção sobre a família e de modo especial sobre a mesa da refeição. Santificai, Senhor, esta mesa com a vossa bênção, que ela seja o lugar da tua presença através da partilha do alimento, através do convívio familiar, através do diálogo, da alegria, do reunir-se em família. Que esta mesa não seja, Senhor, motivo de queda, de pecado, de desunião, de desavença, de conflitos, de desarmonia na vida desta família. Senhor, que esta família, ao partilhar o pão de cada dia, a refeição de cada dia, possa nutrir-se não só fisicamente, mas também nutrir-se na vossa graça e crescer no amor. Sobre você, sobre a mesa de refeição da tua família, pela intercessão de São Mateus, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, eu fico por aqui, fico no colo da mãe, amanhã a gente se encontra, para a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Tudo é do Pai, Toda honra e toda glória, É dele a vitória, Alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, Se sou fraco e pecador, Bem mais forte ao meu Senhor, Que me cura por amor.